Música Fala pessoal aqui, eu ia falar o dia aqui com mais um vídeo do canal Bom galera, vamos continuar com Zelda Minishie Cape né Bom galera, essa série tá sendo uma das melhores aqui no canal que eu estou vendo Tá sendo uma das melhores né Então vamos aqui, deixa eu ver o save tá aqui Né o save É, vou colocar aqui Paramos aqui Agora estamos chegando na vila Hum, parece que achamos o vilarejo Minishie Achamos o vilarejo Esses daqui devem ser os Minishie né, esses bichinhos Picuri, picuri Deixa eu ver Hip, hip, hipico, picuri Picuri, picuri, picuri Sei lá como é Picuri, rico Certo É, pelo visto faz muito tempo desde que eles viram um humano O que foi? Não consegue entender o que eles tão falando? Ah sim, sim, essa é a língua dos Minishie, então eles são os Minishie e é diferente do direto que eu estou mais familiarizado, sei lá Infelizmente Vamos conversar com ela É Hum, nunca vi nada parecido Antes você é humano? Perguntando se eu sou humano, sim Há muito tempo desde que os humanos estiveram por aqui Meu nome é Festari Sou o responsável que cuida da comunidade do santuário ao norte Percebi que não entende a nossa língua, não é? Você pode comer uma tagarela com ela e entenderá a nossa língua Você vai achar uma dentro da casa que fica ao sul daqui Deixa eu ver, é o que eu me lembro aqui Então vamos subir aqui, que é o que eu me lembro que tem um coração Girei há pouco tempo também, segui-me, né? Lembro dos locais aqui Agora eu estou zelando com vocês Você obter um pedaço de coração, junte quatro partes para obter um novo coração E ganha mais energia, certo? Precisa de quatro partes de coração para acrescentar mais um Aí vai ser quatro coração Então vamos aqui descer Pegar a nossa tagarela Já sabe onde que era, né? Descer aqui Agora a nossa tagarela está lá pra cima Deixa eu cobrar essa caixa aqui Ali, certo, peguei Ó, ali em aqui Essa deve ser a nossa tagarela Que Festari falou Bom, é melhor você comer logo isso aí Senão vai fazer progresso algum Vou fazer progresso algum Certo Você comeu a nossa tagarela Comi a nossa Agora você pode entender a língua dos Minish Certo, até que enfim Aleluia, irmão Aleluia Eu não estava conseguindo entender nada Então vamos aqui Falar com o Minish Perceba que comeu a nossa tagarela Eu já pode nos entender O sábio disse que os homens não podem mais nos ver como podiam antes É incrível que possa nos ver É incrível que eu possa ver eles, né? Então vamos aqui Vamos aqui Certo Precisamos aqui falar com esse Joiju Vamos aqui falar com esse outro Minish Certo Bem, tudo Um ingresso sozinho Desfeito por Assim nós alegramos por fazer os homens felizes Certo Bem aí, tá galera Tá passando muito rápido aqui Não tô conseguindo Vamos lá em cima Falar aqui Comer a nossa galera Falar lá com o sábio Nós Minish vivemos na cidade de Hyrule e outros lugares de, sei lá Não mora Tá, 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 tá Estou me preparando para viajar até a cidade E visitar alguns Minish que são amigos meus Vamos falar aqui Comer a nossa tagarela pra ele Então, como é a nossa tagarela? E agora pode nos entender? Desculpe, não sei muito sobre espadas Mas o sábio Pode Posso saber, né? Eu sei qual é o sábio Então vamos lá no sábio É, pra ficar pra esse lado aqui Aqui o sábio Sábio Chegamos no sábio Ó, você fala a nossa língua Faz tempo desde que a última vez que vi um forasteiro falar a nossa língua Temos pouco a oferecer na floresta Mas, por favor Aproveite a sua estádio Obrigado por sua oferta Mas não temos tempo para se relaxar O meu nome é Ezlo O do garoto é Link Precisamos quebrar a maldição que foi lançada na princesa de Hyrule Para isso, temos que reforjar a espada Picory que foi quebrada Certo Assim, vieram aqui na esperança que a espada fosse restaurada Se isso que desejam Precisarão de quatro elementos misteriosos Estes são os elementos em forma de cristais Possuem a energia de nosso mundo Apenas após infundir a lâmina com esta energia Uma nova espada será forjada Certo Aqui, dê-me seu mapa para um instante Me dê seu mapa para um instante Certo Deixa eu terminar Marcarei nele o local onde elementos podem ser encontrados Vai marcar todos os elementos Os elementos, né Aqui, ó Primeiro eu vou nesse rosto Depois naquele azul Não naquele azul, não Naquele verde Que eu me lembro, né Os elementos da terra podem ser encontrados No santuário Que fica ao norte da abadia de Festare Fale com o Festare Ele mostrará o caminho à entrada do santuário Beleza Vamos lá para o santuário, galera Agora a aventura começa Tenha cuidado recentemente Criaturas malignas têm habitado o santuário Certo, então vamos lá Venha falar comigo Depois de ter encontrado o elemento da terra Certo Então vamos lá Falar com aquele Falou para eu comer a nossa tagarela Então vamos lá Um Festare Né Vou falar aqui com ele Deseja ir ao santuário Muito bem, então Por aqui Ali, ó Vamos para o santuário, galera Apareceram muitos monstros de mamãe Tenha cuidado É muito perigoso Muito perigoso, rapaz Aqui, ó Sou um anão Sou uma formiga aqui Ó, tenho um coração Mas eu tenho que ficar gigante Então, aqui chegamos Santuário Deepwood É, Deepwood Então, esse é o santuário Deepwood Que Mini Chianseon se referia Ele tinha dito algo Sobre haver monstros lá dentro Não é? Ei Não precisa ter medo De nada Vou esperar por você aqui Não Peraí O que eu tô falando? Não permitirei que Você me deixe sozinho aqui Cê Cê é burro também, né Seu chapéu Seu capuz Cê é burro Então, galera Acho que eu vou ficar por aqui É Obrigado por terem assistido Vai ser o próximo episódio A gente vai explorar Esse santuário aqui Que tá muito Vai ser muito Foda Cara, tá muito foda Essa série Tô gostando pra caramba Tô me emocionando Pra gravar E hoje saiu outro vídeo, galera Que vai ser Kirby, né Vai ter que sair Kirby hoje Acho que Ele vai vir aqui Pra gente gravar Tomara que ele venha, né Se ele não viu Vocês já sabem Então não vai Dá pra gravar Se ele não viu Beleza Então Não sei o horário Que eu vou postar O vídeo de Kirby Certo Mas É isso, galera Obrigado por terem assistido Compartilhe com seus amigos Meu Twitter Tá aí no Instagram Meu blog E Meu WhatsApp, né Se vocês Não estão Tô dormindo aqui ainda Então É isso, galera Obrigado por terem assistido E Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau